No nosso vídeo de hoje nós vamos fazer um delicioso doce de figo em calda. Aqui eu tenho um quilo de figo que eu já limpei todos, lavei bem lavadinho primeiro, depois eu tirei todos os cabinhos e cortei em cruz, assim nessa parte de baixo do figo. Cortei todos assim porque para poder ele cozinhar melhor, né? E ficar mais fácil na hora de eu tirar essa pele dele, que a gente tem que tirar essa pele dele que é cascuda. Depois que eu fiz isso, eu coloquei água na panela até cobrir esses figos, eles vão subir, né? Porque eles são mais leves e eles vão ficar em cima. Então eu coloquei a panela lá no fogão e coloquei um pratinho e depois coloquei uma tampa pesada em cima para poder o figo ficar dentro da água e cozinhar tudo normal. Deixei cozinhar durante 15 minutos. Você pode deixar no fogo alto, normal, 15 minutos cozinhando. Depois desses 15 minutos, você vai desligar o fogo e vai escorrer essa água do figo. É um cheiro maravilhoso, mas você tem que dispensar essa água. Você vai dispensar essa água do figo e vai colocar ele numa peneirinha, né? Ou num escorredor em cima de uma panela, de alguma vasilha para poder continuar escorrendo. E você vai deixar ele esfriar. Ficar bem frio. Quando ele estiver bem frio, aí você vai colocar num saquinho desses de colocar mantimento na geladeira. Um saquinho de plástico. Você vai colocar tudo dentro do saquinho e vai levar ao freezer. E vai deixar no freezer durante 12 horas. O figo ficou de um dia para o outro no congelador. Agora ele está igual uma pedra, olha. Tem uma tangelinha. Então agora, para poder tirar a pele dele, eu vou levar ele debaixo da torneira e vou esfregar que vai sair a pele. Agora, gente, é só eu abro a torneira aqui bem pouquinho. Assim, aqui por baixo eu já coloquei uma vasilha para parar a água, para depois eu usar em outra coisa. Aí eu venho aqui, ó. E vou passando a mão assim, ó. Ó. Sai a pele inteirinha, tá vendo? Ó. Se tiver algum pedacinho que não quer sair, eu vou pegar uma faquinha e vou retirar. Ó. Ele vai ficar assim, ó. Ficar todo assim. Vou tirar de mais um aqui, só para vocês verem. Ó. A gente molha e sai inteirinha. Puxa assim, ó. Puxa assim, ó. Sai inteirinho, tá vendo? Ó. Eu estou botando uma vasilha. Vou tirar todos e já mostro para vocês. Para gastar menos água, você pode pôr a água assim na vasilha. Vai molhando ele lá na água, molha bem molhadinho, ó. E depois você pode puxar assim que sai também. Só que a hora que a água estiver bem gelada, aí você tem que trocar a água, tá? Mas, ó. Sai também a mesma coisa, tá vendo? Ó. Molha e puxa ele assim para trás, ó. Tá vendo? Pega do lado mais... Do lado menor para o maior. Pegar mais um para você ver que assim dá certo, ó. E aí você gasta menos água, né? Porque tem que economizar a água. E a água não está fácil, não. Tá, ó. Vamos lá. Tá vendo? Sai tudo certinho. Então, eu vou terminar de tirar. Com o figo já limpo, sem aquela pelezinha, né? Vocês viram? Eu cozinhei por 15 minutos. Na panela. Deixei... Depois deixei esfriar. Depois levei ao congelador de um dia para o outro. Depois eu levei dentro da vasilha d'água. Tirei aquela... Aquela casquinha que ele tem, que ela é... Ela tem uns... Parece uns espinhozinho, né? Tirei aquela casca. Agora eu vou colocar aqui, ó. Nessa vasilha. Eu tenho 1 kg de figo, tá? Eu pesei antes de congelar. Você pesa antes de congelar. 1 kg de figo. Aí eu vou colocar aqui dentro... 800 gramas de açúcar. Tá? E vou colocar um pouquinho de água. Só um pouquinho, só para começar aqui a fervor. Eu vou cozinhar nessa panela aqui. Nessa panela elétrica. Já liguei a panela, né? Agora eu vou dar uma misturadinha aqui, ó. Vou ficar de olho aqui, até começar, até juntar um liquidozinho aqui, tá? Aí eu vou deixar ferver um pouco, para formar a calda. O nosso doce começou a ferver. Tá com bastante caldo. Se tiver com pouca calda, você coloca um copo de água, tá? Mas aqui tá com bastante calda. Agora eu vou deixar ferver durante 15 minutos, depois que ele começou a ferver assim, tá? Vou deixar ferver durante 15 minutos. O doce já ferveu durante 15 minutos. Já deu uma engrossada na calda. Eu vou agora desligar esse doce. E vou deixar ele aqui na panela, durante 12 horas. Depois de 12 horas, eu volto para a gente dar continuidade. Continuando o nosso doce. Já passaram-se 12 horas. Eu deixei o doce aqui, né? Durante 12 horas. Agora eu vou deixar esquentar novamente. Agora eu vou acrescentar aqui, ó. 4 anis estrelado. Você pode colocar anis, você pode colocar o cravo, ou a canela, o que você mais gostar. O doce já tá fervendo. E quando ele ferve, se você achar que a calda tá pouca, você pode colocar um pouquinho de água, tá? No caso aqui, não precisei colocar. Então, agora eu vou deixar ele ferver durante 15 minutos. De 10 a 15 minutos, tá? Dependendo de como essa calda for ficando. Até essa calda dar uma engrossada. Já se passaram 15 minutos. A calda já tá bem grossinha, ó. Tá vendo? A calda tem que ficar assim. Agora eu vou desligar o nosso doce. Eu fiz nessa panela aqui, gente. Mas você pode fazer na boca do fogão, que é a mesma coisa, tá? E eu vou passar esse doce ainda quente para o vidro. Colocar nesse vidro aqui, tá? Um vidro da boca larga. Vou colocar no vidro e já mostro como ficou. E tá aí prontinho. Tá aí prontinho o nosso doce de figo. Uma delícia. Muito bom demais. Uma sugestão para você. Se você estiver aí querendo dar um presentinho de Natal, não sabe o que dá. Você pode fazer um doce desse. Coloca num vidro. Não num vidro tão grande, né? Dá um vidro daquele que vem com palmito. Amar com uma fitazinha. Vai ficar lindo e delicioso. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.